Você que anda muito preocupado, hoje a gente vai ver alguns gadgets do futuro que vão te ajudar a se defender do mundo muito perigoso que a gente vive hoje em dia. Provavelmente você vai ser levado como maluco se você comprar qualquer uma das coisas que mostrar nesse vídeo. Tô aqui no canal Techzone, o canal que mais dá conteúdo pra mim em reagir, porque, mano, o cara pega um compilado de coisas futuristas. Tem coisa do Kickstarter, invenções do Shark Tank, malucas assim, que ninguém nunca vai comprar e nunca vai funcionar. Mas a gente gosta de ver, né? O futuro que não vai existir. Primeiro de tudo, Mantis X1. Que desgraça é essa, mano? Parece uma lâmina do Attack on Titan. Será que é isso? Mantis ainda? Tipo, a lâmina de um louva-a-deus, né? Ah, não. Puta, pior que é isso. Ah, e ele puxa a lâmina. Não, que coisa horrível. Ah, você é do Assassin's Creed? Tu vai andar com isso na rua, com um anel? Você não pode nunca abrir a mão. A pessoa vai te dar a mão, estender pra você apertar a mão dela. Você vai abrir assim, sai a lâmina e corta o dedo dela, né? Já era. Meu Deus, umas piores invenções que eu já vi nesse canal. Lá vai ele furar a caixa. Nossa, bagulho de psicopata, na moral. Arma de mentira, tá? Seu YouTube. Arma de mentira. Porque o YouTube, se você mostrar a arma, ele... Já corta. Ah, é de pressãozinha. Airsoft. Atenção, YouTube. Airsoft. Tá. Você joga água. É uma arma de água, mano. Por que eu fiquei tão cabulado assim? Realmente bela defesa, né? Só que talvez se você colocar um molho de pimenta aqui dentro, vira uma defesa. Próximo, armadura. Claro, você vai sair... O cara parece um quadrado, velho. Andando com esse bagulho na rua, obviamente. É isso, é um colete à prova de balas. Que dentro tem coisa de colete à prova de balas. Kevlar. E ele é... Pode jogar água em você também com aquela pistolinha de água, que não acontece nada. Você sai intacto. Faquinha marota... Ahn... Tá. Por que ela é marota, essa faca? Vamos ver. É uma carambite, faca do Counter Strike, né? Que fica escondida de um jeito interessante. E você pode usar ela pra quebrar a janela de carro. Não pra roubar dos outros, mas pra... Se você ficar preso num carro, né? Talvez. Pau! E ela vira aqui... Ó, ó o sistema de... Mano, isso aí é muito bom pra pegar na palma da sua mão e cortar, né? E ela fica no bolso, que é uma maravilha. Dá nem pra perceber. O que que é isso aqui? Gol guarda de um anel, faca. Ah, eu não tô acreditando nisso. Você pode ajustar o tamanho. Não faça isso! Tá, ele tem uma certa proteção de silicone, mas é de plástico, né? E daí você anda com esse bagulho na rua, que claramente dá pra perceber que você tá com um negócio estranho no dedo. Puxa a abinha e você pode cortar a laranja à vontade, né? Furou a laranja. Isso é uma das piores coisas do mundo. Provavelmente o que vai acontecer é... Você vai enfiar isso em alguém, o seu dedo vai torcer e você vai quebrar o dedo ainda de graça. E nem vai machucar tanto a pessoa. Relógio do Ben 10 com bússola? Que que é isso? Ah, é uma mini faquinha com bússola. Pros sobreviventes de verdade. Com relógio também, né? Que fala as horas com a voz de Silvio Santos. Paixão, sete horas e oito minutos. Legal, grandes tecnologias aí. Próximo! Cinto de pessoa que vai na escola atirar em todo mundo. Vem com uma faquinha no cinto. Você pode esfaquear sacos de comida de passarinho também, de boa. E é meio que isso que ela faz. Você pode jogar de longe também. Ó! Você ficou preso no cinto de segurança, não tem problema. Você usa esse negócio e corta. Mano, quantos acidentes você já viu na vida que a pessoa tava dentro do carro e você precisou salvar ela? É tipo, mano, chama o resgate. Você não vai ficar andando com uma parada dessa, né? Daí veio o cara mal intencionado aí. Ah, eu vou te assaltar! Nos Estados Unidos ainda, tá? Não é no Brasil não que eles estão. Não vai assaltar não porque eu tenho o Protect! Que é o quê? Como é que ela pegou tão rápido? Ela nem viu que o cara tava chegando. Ô, foi o pior ataque que eu já vi na vida. O cara assim... Ei, madame! Deixa eu abrir a porta pra você. Ei! Tirou da onde essa parada, velho? Já tava na mão dela. Ah, porque ela já tava meio cabreira com o cara, né? Deu cara... Que isso? Ela vai explodir? Mano, velho... Ela é uma granada... Mano, puta ideia, né? O cara vai te assaltar? Você tira o pino da granada e fala... Eu vou explodir. Se quiser ficar comigo, fica à vontade, mano. Ele... Ah, socou! Não entendi essa parada, não. O que é isso aqui? Double McNuckles. É um novo sanduíche do McDonald's? Talvez. Tá. É um soco inglês. Que é a pior arma que existe pra você andar na rua. É um soco inglês, mano. Soco inglês, basicamente, ele serve pra você socar alguém. Claro, você vai fazer um estrago na pessoa. Só que você vai estragar a sua mão inteira. Pega qualquer objeto que você enfia o dedo e tenta dar um soco com seus dedos separados assim. Tu vai estragar a sua mão. Estilingue também. Arma não letal aí. Às vezes letal, talvez, né? O estilingue, dependendo do que você soltar. E na cabeça de quem você soltar também. Se você acha que um taser é pouco, por que não usar dois ao mesmo tempo? Duas cabeças de taser. Obviamente, né? O problema do taser é o seguinte. Se você errar, a pessoa pode arrancar da sua mão e usar contra você, né? Uma faca é mais difícil dela pegar da sua mão. O taser é um tanto mais fácil. Principalmente esse double taser aí. Olha! Ele cria uma bobina de Tesla na tesoura. Doido. E usa três pilhas de uma que não existe em lugar nenhum pra comprar. Última segurança aí pra você. Arma de... Ah, não, 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 não. Pera aí. Arma de elástico? Uma vez, quando eu era pequeno, eu fiz uma arma de elástico que usava hashi pra fazer. 11 anos atrás. Foi essa mesmo, velho. Cara, eu realmente não tinha nada pra fazer, né? Mas eu não vi no YouTube. Nem tinha YouTube na época. Eu vi, tipo, num site, assim, que ele ia falando passo a passo. O Ikihal, sei lá. E era doida essa arminha. Vou te falar, velho. Solta aqui num cabeçudo desse. Se pega no olho, machuca. Tá? Mas ela não é muito poderosa, não. Tá aqui. Uma arma de elástico. Mas o cara tá colocando muito elástico, tá? É como se fosse uma meio tranquinha de elástico. Pau, 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 pau. Ah, daorinha essa arma, hein, velho. Engraçado demais, mas não é. Se tu for soltar isso no bandido, provavelmente ele vai querer te bater mais ainda. Agora, tem alguém tentando entrar na sua casa? Não se desespere. Agora a gente vai ver algumas tecnologias anti-furto de casa, tá? Esse aqui é o barracuda. Você basicamente coloca uma contenção na sua porta. Uma barra de aço, é isso. Prende embaixo, prende em cima, na maçaneta também. Mano, na moral, se você vive num lugar que você tem que fazer isso na sua porta, talvez você esteja vivendo num lugar errado, né? Você viva na idade média. Olha lá, colocou no chão. Passou. Fechou a maçaneta. Pronto, o cara pode chutar a sua porta. Geralmente é pra você se proteger da polícia, é isso. Eu falo mesmo, tá, velho? A polícia que chuta a porta assim, o bandido ali não vai chutar a porta. Pode ter certeza. Olha lá, coloca ainda... Ah, pra não abrir a porta que tem esse negócio aqui. Isso é bom pra incêndio, né? Pra você não conseguir sair rápido da sua casa. Ideia de hírico, por isso que não foi pra frente. Será que vende isso? Uou, kit barra antipânico... Não, é exatamente o oposto disso, é barra pânico. Vende sim, mano, não é muito caro não, pelo jeito. Nightlock, pra você travar a porta de noite. É, é que se eles morassem no Brasil, eles saberiam que tem o conceito de porta que desce de aço, né? Aquela grade... Toda loja tem esse negócio. Capebell. Fechou ali a porta aqui, é vazada. Você pode ficar de boa dentro da sua casa. Chogou pra cima, o que faz isso? Que eu não entendi. Chegou o mal intencionado aí. Olha aí, o cara de capuz, sempre. E a pessoa pode dormir tranquila, mesmo com uma pessoa tentando arrombar a casa dela. Ela continua na cama sorridente, né? Olha lá, o gato tá de boa também. Toda a família, os cheios, a vozinha, tão de boa. E o cara lá, pá, tentando chutar a porta, tentando arrombar com o pé de cabra. Não vai, simplesmente, amigo, desista. Olha lá, vai ficar tentando igual um idiota. E pro incêndio é bom também, tá? Ele não vai te prender dentro do incêndio. Eles pensaram nisso. Vidro de segurança, o cara, ó, tenta quebrar, não dá nada. Esse vidro quebra muito fácil. Chegou aqui o Walter White tentando entrar. Ah, eu vou explicar pra vocês que tem um vidro que não quebra. É o chamado vidro de carro blindado. Uma tecnologia que existe desde os anos 80, mas a gente tá reinventando agora. O cara pode ficar batendo ali que dá nada, mano. Tá de boa. Claro, vai estragar o vidro inteiro, você vai ter que trocar, né? Porta de barricada. Ai, mano, isso é por um motivo muito errado, né, velho? Você viu que a criançada na escola. Por quê, né? Por que será? Porque o pessoal que anda com aquelas coisas que a gente mostrou no primeiro vídeo, vem pra escola fazer. Nos Estados Unidos é assim, é a cultura deles, mano. Diz que os caras queriam deixar a criançada armada, né? Ó, daí chega uns, sei lá, assim, alguém... O exército inimigo tá tentando invadir a escola, ele não entra, né? A pau. Adalok, vamos ver. Mais uma fechadura maluca aí. Por quê? Não entendi como é que funciona isso. Você deixa aqui, é tipo um abridor de cerveja que você coloca. Não saquei, não. E ninguém consegue abrir, tá? Eu não... Não entendi. Eu vi o vídeo inteiro e não entendi pra que funciona. O que é isso aqui? Arca Coniesgo. É uma casa inteira, mano. De proteção. Você mora, tipo, num bunker em cima da terra e tem... Você alimenta cavalo como se fosse pomba. Cavalo! E vai jogando milho pro cavalo. Tem cavalo tentando invadir? Começou a guerra dos humanos contra cavalos? Também está safe, mano. Morando ainda num lugar super bonito. E agora, portões escondidos pra sua casa. Vamos ver aqui. Ó, pra... Se alguém entrou na sua casa, você não instalou nenhuma das tecnologias que a gente mostrou, o cara entrou na tua casa. Relaxa, você pode se esconder ainda com essas aqui. Hangar, Home, Porsche. É coisa demais isso aqui, mano. Que isso? A casa tá se transformando, velho? Casa Transformers? Ah, não. Puta, isso aqui vai ter que ser a thumb do vídeo, se pá, hein? Não sei. E daí, quando você abre, se revela vários carros. Só que se você pensar um pouquinho, não é como se você entrou aqui, ó. E era uma sala. E agora virou garagem. Não, quando você entrou já era garagem. É só pra não ficar feio mesmo a garagem, né? Que ideia horrível demais. Daí você pode tirar todos os seus carros sem precisar manobrar eles. Parabéns. Porta de concreto, que na verdade é de madeira dentro de um estante de livro, pra se esconder se você morar numa mansão e alguém vier invadir, né? Abre aí com o controlezinho. Você entra embaixo da escada e atrás da escada tem o quê? O quarto mais sujo do mundo. Tá, você abre a porta aqui, ó, secreta na parede e pode entrar num closet. Olha essa! Tem um relógio? Sai, Guaraná. Vocês não me pagaram. Guaraná não tá, acho que é ruim. É, gosto de vômito. Não, tô brincando. É bom o negócio. Mas tem que me pagar pra eu falar bem, gente. Olha aí, velho. Baseado nas portas antigas dos filmes de detetive. Você passa a mão na estátua, abre. Nossa, parece muito mal feito, né? Abre um negócio cheio de bebida alcoólica pras crianças não pegarem. Não! Isso aqui é uma mesa de sinuca que aparece? Subiu, transformando em mesa de sinuca. Leva três horas. Isso aqui tá avançado o vídeo, né? Pau! Mesa de sinuca, fechou. Daí aí você tem que colocar todas as bolas, não mostrando nem jogando. Dá mó trabalho jogar, velho. Rampa automática. É o nome em português do nada, velho. Rampa automática. Daí sai o seu carro de luxo de uma rampa automática. Uma garagem que tem um... É só a fechadura, né? E carros de não luxo também. Você pode guardar lá. Por que não, né? Se tiver um golzinho... Manda ver. Ó, fica super secreto mesmo, né? Que legal. Cancelo a muro. O que é isso? É um muro que se move pra revelar o quê? Uma garagem. Uma cancela... Ah, tá. Cancela de muro. Ô, quem já assistiu Modern Family? Essa aqui não é a casa do... Do véio lá? Do pai dos caras? Parece muito, né, mano? Tem essa cena, aparece sempre esse portão aqui. Legal. Porão escondido pra caso você viva na Segunda Guerra Mundial e seja um judeu. Você vai querer um porão desses aqui, né? De resto não tem mais porquê tu ter isso, mas... Às vezes é bom. É que dá uma ideia errada na Alemanha. Ih, ficou pra fora um negocinho aqui. Mal feito. Os caras vão saber onde você tá, velho. Complicado. Ah, ficou a lingueta aqui, não podia ficar. Dynamic garage door. É uma coisa da Dinamarca? Dynamic garage door. É só tudo junto, né, velho? Porta da garagem dinâmica. Vai abrindo em pedaços também. Essa aí não é muito tecnológica. É um bagulho meio normal, né? Porta escondida que não parece tão escondida assim, né? Vamos ver quando ela fecha. Ah, tá. É verdade. Parece uma porta de garagem. Normal. Só que ela puxa o telhado inteiro pra caso você tenha um... Mano, o que é isso? Pra quê tudo isso? Você tem o quê na sua casa? Um ônibus daquele... De dois andares? Caraca, velho. Você tem a Kombi do Scooby-Doo na sua casa. Porta secreta pro quarto das crianças. Geralmente quem tem isso é pra sequestrar a criança. Fala o mesmo, tá? Olha lá. A mãe. Nossa, cadê a criança? Eu esqueci ela durante uma semana aqui. Mais um lugar de escondimento aqui de lixeira. Escondimento foi complicado, velho. Pra lugares que nevam. Ah, legal. Interessante esse até. Mas poderia só ser uma cabine assim que a neve não cairia de qualquer forma, né? Mais uma prateleira escondida aí na biblioteca. Que tem um elevador. Nossa senhora, que isso? Nada. A gente não sabe pra onde ele foi. Mas ele vira o Batman lá em cima. E quando desce ele tá normal. Enfim, muitas tecnologias novas e velhas a gente viu por aqui. Espero que você tenha gostado. E até mais. Tchau.